Fala galera do meu canal, o que que ta falando com vocês é o Paulo de Bom Hoje eu to aqui pra trazer uma gameplay diferente Realmente estou aqui trazendo gameplays diferentes Implias ideatórias no meu canal novamente Porque estamos em férias É sempre bom trazer coisas assim do certo Bom, vamos começar aqui, eu vou dar um nome pra ninguém pra minha minhoquinha Esse é o principal do X Não sei, não Coloquei também maiúsculo Bom, vamos participação galera É a minhoquinha Pra quem não sabe o que que é esse jogo da minhoquinha Que eu acho bem difícil não saber Só se for alguém que Não consigo nem explicar Alguém que nasceu ontem, sei lá Tipo assim Bom, o jogo da cabrinha Que é o Resolute Oriol O jogo do cabrão É basicamente onde eu estou a minha minhoquinha Eu pego essa frisinha e vou crescendo Pra matar o outro personagem Pra mim comer ele Comer ele Pra mim comer Pra mim pegar os restos mortais dele Eu preciso fazer ele bater linda cabecinha que nem a minha aqui Em mim, no meu corpo Tipo agora eu vou fazer esse gigante Ah merda Bom, eu posso fazer um turbinho Só que o turbinho desgasta meu negócio Toda vez que eu uso o turbinho Começa a soltar a bolinha e fica mais pequeno Quer dizer, mais e melhor E é isso Aí tem um ranking ali Quem tem quem é mais grande Que é no ranking Quem tem quem é mais massa Então vamos lá fazer a nossa anaconda Crescer Recobre Recobre aqui Oi, 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 oi Aaaaah Viado Olho Você não vai pegar não Olho que tudo veio Ai, nossa, ele largou coisa aqui Nossa Eu largo o menino e pouca coisa morreu Não 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 Eu queria Entenda Aaaaah 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto